Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal vamos jogar aí um novo jogo que eu baixei da Play Store Que é o Little Davis World, esse jogo que vocês estão vendo na tela aí Que é um genérico de Super Mario World Então vamos experimentar o jogo Estou jogando pela primeira vez A única coisa que eu fiz foi configurar os botões aqui né, pra jogar Aqui no computador, que ele é um jogo de Android E vamos lá então Peguei uma estrela aqui Ah ele tem um esquema que desce deslizando pela parede igual os jogos novos do Mario também Beleza, primeira fase sempre Sempre, sempre fácil Deixa eu fechar minha janela aqui pra escapar um pouco do barulho E vamos lá Ah rapaz, aí fica fácil de escalar as paredes aqui Olha ele tá explicando ali, ele tem um... Ficando que dá pra deslizar aí as paredes Eita, nós Não sei ainda qual que é a função dessa estrelinha, mas eu acho que é... Deve ser vida, deve ser vida, eu acho Dá pra entrar pelo cano também Ah rapaz, ah tá Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui As moedas Ah, eu tava até esquecendo que ele tem um... Que ele tem um poder aqui também E eu estava esquecendo disso aqui Wow Aí Uh 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 Vamos lá. Vamos voltar lá para trás que tem um lugar para a gente subir ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima. Ah, rapaz. A plataforma cai. Como que eu irei subir até ali? Vamos lá. Vamos lá. Bom, aqui é o fim da fase. Imagino que tenha mais coisas para a gente pegar. Ai, 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 ai. Vamos lá. 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 E aí 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 É, eu acho que agora não tem mais nada Eu acho que vai ficar nisso mesmo, hein Então vamos passar de fase Isso aí, passamos de fase Vamos para a próxima Opa, aqui tem uma armadilha aqui Outra armadilha Outra armadilha Agora foi Só que do jeito não tem como por aqui E aí Não posso ficar aqui Outra armadilha E aí E aí Essa já foi um pouquinho mais difícil, hein Essa já foi um pouquinho mais difícil Queria dar uma mudadinha no cenário agora Só música que permanece a mesma Aqui tem fogo, pelo jeito Ah E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?